Shalom pessoal, eu sou o Marcos Felipe Pimentel Arruda, da Teixuva Total, estou aqui mais uma vez para um curso de hebraico, como o nosso canal já consta quatro módulos de curso de hebraico, quatro módulos, um curso dividido em quatro módulos, eu senti a necessidade de fazer um curso voltado para iniciantes, pessoas que nunca viram hebraico antes, e tem desejo de aprender, mas quando olha para as letras hebraicas, quando se depara com os textos em hebraico, há uma barreira e a mente diz, eu jamais conseguirei aprender uma língua como essa, jamais. E outros que tentaram aprender, mas infelizmente não conseguiram, por algum motivo não conseguiram, se desanimaram, desistiram de ir além. Então esse curso é para você, que nunca viu hebraico na vida e tem desejo de aprender, e você que tentou aprender, mas não conseguiu, seja com o nosso canal ou seja com outros canais que também ensinam, graças ao Eterno, que existem muitos, que também ensinam o hebraico às pessoas. Então esse curso é para vocês. Aproveitem, o Eterno nos direcionou para fazermos um curso rápido, prático, que você realmente aprenda o hebraico. Então, a primeira coisa a fazer é tirar da sua mente que a língua hebraica é uma língua difícil. Não é, não é difícil. Segundo, vale todo o pouco tempo que você vai investir nesse curso, que serão apenas quatro aulas. Vale a pena cada minuto que você vai passar escutando e praticando o hebraico. Por quê? Você vai aprender a língua kadosh, a língua santa, a língua da escritura sagrada, a língua que é o original das escrituras. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão aprendendo o hebraico e estão tendo acesso aos originais e aprendendo o que realmente os textos querem dizer. Não há nada mais gostoso, não há nada mais emocionante, valioso para a vida daquele que ama o eterno, do que aprender as escrituras no seu contexto original. Aproveite, esse curso é para você. Tem algum custo? Não. Como falamos no vídeo de abertura do curso, a chamada para esse curso. Não há custo algum. Ele é completamente gratuito, como todos os vídeos do nosso canal. Nós não ganhamos nenhum valor através dos vídeos. Nós não cobramos nenhum valor através dos vídeos. Seja que vídeo for do nosso canal. Porém, o custo que vocês vão ter é simplesmente aprender o hebraico e compartilhar esses vídeos com seus parentes, com seus amigos, com seus familiares. Compartilhem esses vídeos. Compartilhem. Porque, com certeza, muitos irão aprender. Se você se dedicar e assistir todo o vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender. Em quatro aulas você vai aprender a ler em hebraico. Tá bom? Nós vamos com um método da seguinte forma. Nós vamos ver seis letras do hebraico, depois mais seis, depois mais seis. Aí formam dezoito. E, por último, para fechar as vinte e duas, mais quatro. Então, vamos assim. Você vai aprender hoje seis letras do hebraico. Vamos praticar essas seis letras. Depois você vai aprender mais seis, mais seis e depois, por último, mais quatro. E assim a gente finaliza. Você aprendeu as vinte e duas consoantes. E não só as consoantes, mas também a ler as consoantes em uma palavra. Tá bom? É assim que nós vamos fazer para você aprender. O hebraico é constituído de vinte e duas consoantes. Não existem vogais representativas como uma letra. Mas existem os pontinhos, os sinais maçoréticos que produzem o som em cada consoante. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos com calma. O que eu peço a vocês é, ao assistir o que nós vamos ver, você volta pelo menos três vezes e repete a parte que você viu até você mentalizar, aprender e gravar. Tá certo? No próprio vídeo, na descrição do vídeo, existe um link que você pode baixar. O alefbet, todo o alfabeto hebraico e todas as informações para se ler em hebraico gratuitamente. É uma apostila, uma única apostila e está condensada todas essas informações que você vai ver ao longo do curso. Shalom a todos e aproveitem. Vamos para a primeira letra hebraica. A primeira letra hebraica é o alef. 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 Essa é a primeira letra hebraica. Lembrando que o hebraico, ele se lê da direita para a esquerda. Muito bem. O alef é a primeira letra hebraica. Essa letra corresponde a qual letra do nosso alfabeto? Na verdade, o alef, ele não corresponde a nenhuma letra do nosso alfabeto. E, ao mesmo tempo, corresponde a cinco letras do nosso alfabeto. O alef, ele não tem som. O alef, ele não possui som algum. Então, ele depende dos necudotos, dos sinais maçoreticos, para poder existir, para poder existir o som. Então, o alef, ele pode ser A, E, I, O ou U. Ele pode ter som de A, pode ter som de E, pode ter som de I, pode ter som de O ou pode ter som de U. Vocês viram aqui que apareceu o número 1. Porque o alef, ele tem valor numérico correspondente a 1. E também é a primeira letra do alefbet, alfabeto hebraico. Alef. Qual o som do alef? Pode ser A, pode ser E, pode ser I, pode ser O ou pode ser U. Então, vamos já praticar isso. Vamos começar a ler em hebraico, tá bom? Quando vai ser A? Quando vai ser E? Quando vai ser I? Quando vai ser O? Quando vai ser U? Vamos começar a aprender agora, já agora, os sinais maçoreticos. Que não valem só para o alef, mas valem para todas as 22 consoantes do hebraico. Vamos lá, para a primeira. O primeiro sinal maçoretico é o patá. Patá. Patá, ele tem som de A. Olha só. O patá é esse traço embaixo da letra. No caso, o que nós estamos vendo, o alef. Então, o patá, ele vem sempre embaixo da letra. Todas as 22 consoantes do hebraico, o patá vem no mesmo lugar, embaixo da letra. Esse patá tem som de A. Você pode fazer uma comparação para a sua mente poder gravar esse sinal? Parece uma boca aberta. Aquelas bocas que se faz desenhos. Por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Os olhos, o nariz e a boca. Então, é só você lembrar A. A boca, o som do A é uma boca aberta. Então, lembra, aqui é o patá, som do A. Como o alef não tem som, é uma consoante que não tem som, depende do sinal maçoretico. Então, como é que eu leio essa representação aqui? Simplesmente, A. Somente terá som o sinal maçoretico, porque o alef, ele não tem som. Então, quando você vê uma palavra aqui, que tem essa letra, o alef, e tem esse sinal maçoretico embaixo, o patá, que parece uma boca aberta, A. Simplesmente, você vai ler A. Vamos para o próximo. Veja como é simples, está vendo como é simples? Próximo sinal maçoretico, é a mesma letra, alef. Lembrando, alef tem som? Não tem som. Depende do sinal maçoretico. Qual é esse sinal maçoretico? Comets. O comets tem som de A, como se fosse um A agudo. O A com o acento agudo. Então, a tônica é a parte mais forte que se fala em uma palavra. É a sílaba mais forte que se fala em uma palavra. Como eu só tenho uma sílaba aqui, eu vou falar simplesmente A. A. É fácil você fazer uma comparação desse A com o outro A, porque os dois são... Os dois, novamente a carinha aqui. É só para você não esquecer nunca. O nariz, a boca. E no caso do comets, ele tem uma língua. Ou seja, A com a língua para fora. Mais forte. A boca e a língua. A boca, o som de A do mesmo jeito, mas ele tem uma língua. Ou seja, ele é mais forte ainda do que o primeiro. Só para você poder gravar, para você poder mentalizar. Então, como o Aleph não tem som, o único som que eu vou ler quando eu tiver a representação do Aleph e mais do comets, A. Vamos para a próxima. Muito simples. Já vimos o A. O A normal e o A tonificado com acento agudo. E agora nós vamos ver o próximo. Novamente o Aleph. Mas aqui eu já tenho um outro sinal maçorético. Esse sinal maçorético nós chamamos de Tzere. Tzere. O mais importante não é você saber o nome do sinal maçorético, e sim o som que ele produz. E qual é o som que as duas bolinhas produzem. Eu tenho duas bolinhas. Se eu tiver apenas uma bolinha mais na frente, vamos ver. Eu tenho duas bolinhas. Eu tenho três bolinhas. Duas bolinhas. Uma do lado da outra. O E com acento circunflexo. Como o Aleph não tem som, o único som que será assumido é do Tzere. Som de E. Então quando você vê o Aleph, uma palavra, qualquer que seja, com as duas bolinhas, ele tem som de E. Veja esse. É muito parecido com o anterior. Com o Tzere. Esse é chamado Segol. O Segol, ele é muito parecido porque tem as duas bolinhas. Porém, tem uma língua. Vamos falar assim de língua, para você lembrar do Patá e do Kamets. Então lembre, o Patá é só um traço. Ou uma boca, para ficar mais viva na sua cabeça e você gravar. A. E o Kamets, ele tem a boca e ele tem a língua. A. Um A mais forte ainda. O Tzere, ele tem duas bolinhas. E. O Segol, além das duas bolinhas, ele tem uma embaixo, que é como se fosse uma língua, para dar uma tonificada. Uma acentuada no som. Então em vez de ser E. É. O Aleph não tem som. Então, ele vai assumir, quando vier em uma palavra, como Elohim, por exemplo. Elohim. É justamente o Segol. Som de E. Então, se eu tenho o Aleph e tenho o Segol, eu vou ter o som de E. É, aberto, agudo. É o Segol. Lembrando, todos esses sinais maçoléticos que vimos até agora, você deve voltar e revisar pelo menos três vezes. Patá, Kamets, Tzere e Segol servem para todas as 22 letras do hebraico. É o que nós vamos ver durante o curso. Mais um sinal maçolético, mas só tem uma bolinha. Aí você fala, iiii, só tem uma. Iiii, iiii, som de iiii. Olha como é fácil gravar. Uma só. É o pontinho do iiii. Iiii. Você pode desenvolver o método que você quiser. Contanto que você grave. Que quando tiver uma bolinha embaixo de qualquer letra do hebraico, o som é de iiii. Então, quando você vê um Aleph com o i embaixo, iiii. Ou qualquer outra letra. Aí você vai ver o som da letra e somar ao som de iiii. No caso, o Aleph não tem som. Então, como não tem som nenhum, ele assumirá aqui apenas o som do hirek. Que é o som do iiii. Ok? Outro sinal maçolético, esse é o chamado rolem. É o único sinal maçolético, inclusive, o rolem. O som do o. Que vem em cima da letra. Os demais sinais maçoléticos vêm embaixo da letra. Ou como no caso do shurek, vem no meio da letra, no meio do vav. Como vamos ver mais tarde. Olha aqui. O rolem. Som de o. O. Rolem. Então, ele vem aqui, acima da letra, do lado esquerdo. O. Olha aqui. Rolem. Som de o. Então, o Aleph não tem som. Como é que eu leio essa sílaba? O. Apenas isso. Olha como é fácil. Vimos agora o rolem. Agora vamos ver o kubutz. Som de U. O rolem. Ó. Você está apontando para cima. Lembra? Ó. Olha só. Ó. Para cima. Agora, o som de U. Quando a gente fala U. Porque está descendo. Está caindo. Ladeira abaixo. Três pontinhos. Um. Em ladeira. Em forma de ladeira. Em forma de descida. É diferente dos três pontinhos do segol. É três pontinhos que vai descendo. Descendo. Em forma de descida. U. Descendo. Quando a gente está descendo, a gente fala U. Então, lembra disso. Que todas as vezes que aparecer uma letra com esses três pontinhos, o som de U. O som da consoante mais o som do U. Como o Aleph não tem som, aqui eu só leio U. Ok? Esse é o sinal maçonético que menos aparece nas escrituras sagradas. O que menos aparece. O mais aparece. Mas é o que menos aparece. Então, aqui nós terminamos o Aleph. Nós vimos o som de A. Dois sons de A. Nós vimos dois sons de E. Nós vimos um som de I. Só tem um som de I. Nós vimos o som do O. E aqui nós vimos o som do U. Ok? Revise pelo menos três vezes cada um deles. Até você gravar a letra Aleph. Que tem valor numérico um. Vamos para a próxima letra hebraica. A próxima letra hebraica é o Bet. Bet. Bet tem valor numérico dois. Então, todas as vezes que você vê o Bet em uma palavra, quando você, mais tarde, você já aprendeu o hebraico aqui para iniciantes, você vai visitar o nosso canal e você vai poder fazer o módulo três, que trata da Gemátria, a soma das letras hebraicas. Muito interessante. Aí depois você parte para lá, porque você já aprendeu o valor que cada letra está associada. Cada valor, cada número, está associado a cada letra hebraica. O Bet está associado ao número dois. É a segunda letra do Aleph Bet. O nome já está dizendo Bet. Tem som de B. Som de B. B como bola. Como baú. Como branco. Som de B. Agora, é bom frisar que essa letra, diferente do Aleph, ela pode ter uma mudança, uma variação de som. No caso, quando vier com o Dagesh, que é essa bolinha, dentro da letra, ele terá som de B. Se eu tirar essa bolinha, sem a bolinha, a mesma letra, que também terá o mesmo valor numérico, mas ela não terá som de B. Terá som de V. Como vela, por exemplo. O som do V. Vá, Vé, Ví, Vó, Vú. Com o Dagesh, que é essa bolinha. Com a bola, só lembrar, bola B. Som de B. Sem a bola, som de V. Aí você lembra de vazio. Sem a bola, está vazio. Som de V. Com a bola, som de B. Bola B. B tem a ver com bola. Então, associe na sua mente que você aprende, grava. Então, vamos lá. relembrando o que vocês já viram anteriormente. Vamos começar a ler em hebraico, gente. Vamos lá. A letra B. Com esse sinal maçorético, que é o Komets. Aqui eu tenho B. Som de B. Mais o sinal maçorético Komets, que tem som de A. Eu tenho B. Como é que você lê essa sílaba? B. B mais A. Bá. Só isso. Só isso. Por que o aleph eu li aleph mais A, A? Porque o aleph não tem som. Mas o B tem. O B tem som. Som de B. Então, B mais A, como está aqui. B mais A. Veja que eu coloquei bem didaticamente para você aprender com a maior facilidade. B mais A é igual a Bá. Então, aqui você lê uma sílaba hebraica. É somente isso. É somente isso. Isso é para a sua mente começar a destravar para o hebraico. Começa a destravar. Muitas vezes a pessoa não aprende hebraico pelo psicológico que ela vê para uma letra diferente, um caractere diferente e diz eu jamais aprenderei isso. Você vai aprender sim. Já está aprendendo. Bá. B mais A. Bá. Outro. Olha como é fácil. Você lembra? Duas bolinhas, uma do lado da outra. E. Então, aqui eu tenho B. B mais E. B mais E. B. Sere. Som de E. B. Segol. Olha como é fácil. Segol não é som de E. E aberto. Duas bolinhas com a língua embaixo. E. Então, eu tenho B. Do B. Mais E. B. Não B. B. B é se tivesse duas bolinhas apenas. O Tzere. Aqui é o Segol. Segol é B. Olha como é fácil. Hirek. Uma única bolinha. I. Então, B mais I. B. I. B. Só isso. Todas as vezes que você vê uma palavra hebraica com o Bet e com o Hirek embaixo, com uma bolinha só, som de I. B mais I. B. Pronto. Basta você saber que som tem o caractere, aprender o caractere, gravar o caractere hebraico, saber que som ele produz e unir ao sinal maçonético. Saber que som ele produz. Somos dois. E aí nós temos a leitura. Você leu em hebraico. B. Rolém. Som de O. Som de O. Então eu tenho Bó. Porque B mais O é Bó. Três bolinhas caindo, descendo. U. B mais U. B mais U. B. Muito fácil. B mais U. B. Três bolinhas. Kubuts. Descendo. U. B mais U. B. Agora preste atenção que a mesma letra que você está vendo, o Bet. O Bet. Essa mesma letra ela vai sofrer uma alteração de som. Simples. Como eu falei para você. Ah, ainda falta esse. Perdão. Ainda falta esse. O Sheva. Outro sinal maçonético. Que o Aleph eu não coloquei porque o Aleph não tem som. Então não tem sentido ter o Sheva. Agora veja o Sheva. O que significa o Sheva? Um ponto em cima do outro. o Sheva ele tem o som da própria letra. Então aqui eu tenho o Bet. Tem som de B. Então como é que eu leio uma palavra ou uma letra ou uma sílaba quando tem a letra hebraica o Bet aqui no caso e o Sheva. Dois pontinhos. Um em cima do outro. Eu leio simplesmente o som de B. 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 Só isso. O Sheva ele tem a função de fazer você ler a sílaba mais rápida que as demais. Como vamos ver um pouco mais na frente. Não se preocupem. O Sheva ele tem o som da própria letra. Sheva tem o som da própria letra. No caso aqui B. como o sinal mastoreto que é o Sheva o som é de B. O som é de B. Sobre qual o som da consoante com o Sheva é o próprio som da consoante. B. Mas Sheva B. Sheva não tem som. É o som da própria letra. Mas fará você ler a sílaba aonde aparece o Sheva mais rápida. A parte onde está o Sheva será lida com maior rapidez. Vamos ver mais na frente exemplos. Não se preocupe. Vamos para a próxima letra. A próxima letra é o próprio B. Porém como eu disse no começo aqui eu coloquei B. E coloquei o B entre parênteses. Porque aí ela virou V. Porque não tem o da G. Não tem o da G. Sem da G. Sem a bolinha vazio. Lembra? vazio som de V. Número 2. Porque é a mesma letra B. Tem o mesmo valor numérico. Só muda o som. Quando não tem a bolinha dentro não será som de B. Será som de V. Como por exemplo no nome Abraham. Abraham. Não é porque aparece essa letra que vai ter som de B. Não. Abraham. A-V-R-A-V-R-A. Não Brá. Porque não tem o da G. Não tem o da G. Então é som de V. Muito fácil. Vamos lá. Vê. Vê. patá. Que é som de A. Vá. Vê. Mais A. Vá. Vê. Mais Sere. Som de E. Vê. Vê. Mais E. Vê. Vê. Mais som de E. Agudo. Segol. Segol. Vê. Vê. Mais E. Vê. Vamos sempre repetindo para você gravar todos os sinais maçoléticos. Vê. Mais som de I do Hirek. Uma bolinha só. I. Vi. Veja como é fácil. Vi. Se depois é bem interessante depois que você vê três vezes você voltar mais uma vez e tirar o som. Minha voz não é muito boa. Minha voz é horrível. Então tire o som e tente ler você mesmo quando ia aparecendo na tela. Tenta ler você mesmo sem olhar embaixo para os caracteres que eu coloco. V mais I. Vi. Tente ler você mesmo. você vai ver você vai conseguir. Próximo. V mais O. Vó. Rolém. Vó. Som de V do V. Mais som de O. Do Rolém. V mais O. Vó. E por último o Kubutz. V mais Kubutz descendo a ladeira. Descendo a ladeira. V mais U. V. Eu tenho ainda o Sheva. Por último Kubutz. Mas eu ainda tenho o Sheva. Olha o Sheva aqui. Sheva tem o som da própria letra. Então é um V. Som de V. V mais mais Sheva. V. É o V. Só que quando aparecer o Sheva eu vou ler essa letra mais rápido. Como por exemplo na palavra Avraham. 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 Aparece o Sheva. Justamente no V. Avraham. Avraham. A. V. Ra. Ram. Se eu ler devagar é assim. A. V. Ra. Ram. Mas como eu tenho o Sheva eu vou ler rápido. Avraham. Mais na frente vocês vão ver vários exemplos com o Sheva. Tá bom? Próximo. Terceira letra do Aleph Bet. Já vimos duas. Agora nós estamos na terceira letra do Aleph Bet. Gimel. Gimel. Então você já já desconfia qual o som dessa letra. Se é Gimel tem som de G. G. G de gato. G como no Gato. Gago. Gaiola. Goiaba. Lembrando no hebraico não existe o som do J. Vocês não vão ter nas escrituras sagradas nenhuma palavra hebraica com som de J. Esse som de J. só vai acontecer no hebraico moderno. Existe alguma letra para o J? Não. É o Gimel com um apóstrofo em cima que aí ele vai ter som de J. Mas no hebraico moderno. Para palavras modernas. Não existe no hebraico bíblico nenhum som de J. O J também não existe nem no latim e nem no grego. Porque o J é uma letra nova da Idade Média para cá. Antes da Idade Média não existia o J. Então quando você vê uma palavra hebraica transliterada ou seja escrita da forma que eu escrevi aqui o G mais o I como aqui em cima Gimel não é Jimel não existe J em hebraico não Jimel Gimel Então não precisa você colocar G ou I em hebraico porque toda letra toda palavra hebraica que tem o som de G é som de G e pronto tanto G G G G G G todos os sons serão de G nunca de G como por exemplo G mais E em português é G G mais E em português é G G mais E em hebraico é G G mais I em português é G mas G mais I em hebraico é G sempre não existe o som como o nosso curso o foco é as escrituras sagradas não existe o som de J então vamos lá quando você vê essa letrinha lembre-se G G som de G valor numérico 3 vamos praticar o G maravilha que bom que você já viu o Aleph e o Beto você já gravou já aprendeu os sinais maçoréticos e olha como vai ser fácil você ler agora preste atenção que sinal maçorético é esse o patá pessoal o som de A então o gímel que é som de G mais o A G G mais A G olha novamente o gímel agora com o câmets câmets som de A G mais A G muito fácil G gímel som de G mais o câmets som de A G mais A G olha só não confunda volta a dizer Tzere 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 dois pontinhos um do lado do outro som de E então G mais E não leia G é G som de G não existe som de J no hebraico é algo muito novo inclusive no hebraico no hebraico moderno não há uma letra para o som de J eles colocam um apóstrofo e aquele G aquele gímel tem som de J mas para palavras novas não para a escritura escritura não tem som de J gímel mais E G assim como o E segol aberto é aberto gímel mais E G não G G G assim como o hírek som de I gímel mais I G fácil e o gímel mais o rolem facílimo gímel mais O gímel mais O G gímel mais O G G mais O G só isso Kubuts já gravou né você gostou né descendo a ladeira U G mais U Gu 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 facílimo gímel com cheva cheva é o som da própria letra qual o som do gímel som de G então gímel mais cheva G G simplesmente G chegamos a quarta letra do Aleph B como é o nome dessa letra Dalet valor numérico 4 quarta letra Dalet você já sabe né Dalet som de D D Dalet som de D como eu tenho certeza que você já aprendeu os sinais maçoréticos vamos praticar vamos lá Patá Patá Dalet mais Patá dá D mais A dá muito fácil Dalet mais Kamed dá D mais A agudo dá Dalet mais I mais I Como dizem os alagoanos D mais I D Próximo Rolem, facílimo rolem D mais O, Dó D mais O, Dó Dalet mais Kubuts Dalet mais U, Du E o Sheva? O Sheva, pessoal, o Sheva não tem som É o som da própria letra Qual o som do Dalet? D Então, Dalet mais Sheva, D E aonde tiver o Sheva, aquela sílaba será lida de forma mais rápida que as demais É chamada semivogal Quinta letra do Aleph Bet Olha como foi rápido, hein? E essa é uma letra muito importante Porque é uma das letras que compõe o nome Inefável, maravilhoso do Eterno O Re Essa letra, inclusive, aparece São quatro consoantes Das quatro, são dois Re Dois Re É uma letra que aparece duas vezes no nome do Eterno A segunda e a quarta letra É o Re Re Valor numérico Cinco O Re Tem som de Q R Fraco Em português O Re não tem som O H Que eu coloquei a representação com uma letra H Para ficar forte na sua mente Em português O H Ele não tem som Como na palavra Como no nome Hércules Não tem som Porém No inglês O H Tem um som de um R Um R fraco Como por exemplo Na palavra No nome Hellmanns Maionese Hellmanns Você não lê Hellmanns Você lê Hellmanns Hellmanns Pronto É esse som Que a letra Re Tem É um R Bem fraco Bem fraquinho Tá Exemplo Hellmanns Veja Um R Bem fraco Hellmanns Então Ele vai ter som De Rá Ré Ri Ró Rú Sem forçamento Passar A garganta Bem fraco Suave Rá Ré Ri Ró Rú Também não pode ser Ré Ré Ró Rú 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 Ok Vamos praticar Vamos praticar Vamos praticar pessoal Ré Mais patá Só de A Rá Ré Mais A Rá H mais A Eu coloquei o H Eu coloquei o H Para ficar representado Quando você transliterar as palavras H Mais A Rá Por que eu não coloquei o Ré? Porque vai ter outra letra Que eu Que eu vou colocar o Ré Para você falar o Ré De uma forma mais forte Então Ré Mais A Rá Ré Mais Câmets Rá Ré Mais A Ré Mais Cere Ó o Cere aqui Ré 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 Mais Cegol Ré 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 Mais Cegol Ré Mais A Ré 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 Mais Rí Ré 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 Mais I Ré Ré Olha só Rô Ré Ré Mais O Ró Ró Fácil E o Cegol Ré Mais U Uuuu A ladeira Uuuu Caiu Desceu Ré 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 Mais U Ré 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 que é o Vav. Vamos para ela. Também o Vav é uma letra que aparece no nome do Todo-Poderoso. Só falta uma agora. Já vimos duas. Se repetem, o Rê, a segunda e a quarta. O Vav, que é a terceira, e só falta a primeira. Calma, nós vamos ver na próxima aula. Próxima aula. Quero que você grave as seis primeiras. Eu quero gravar logo tudo. Não. Grave as seis primeiras letras que vimos. Volte o vídeo várias vezes. Grave os sinais maçoréticos. E espere para a próxima aula. Porque a próxima aula nós vamos ver mais seis. Mas nós vamos usar também nos exercícios as seis que nós já vimos. Então tem que ser aos poucos. E assim você vai aprender completamente a lei em hebraico em quatro aulas. Quatro aulas apenas. Vav. Vav você sabe. Som de quê? Vav. Som de V. Valor numérico seis. Valor numérico seis. A sexta letra do hebraico. O Vav, ele pode ter três tipos de som. Som de V, que é o som natural dele. Vá, vé, vi, vó, vu. O som do V. O som de U. Shurek. Quando vem um pontinho no meio. Aí eu tenho o som de U. Som de O. Quando vem um ponto em cima mesmo do Vav. Vav aqui, ó. Não aqui, viu, gente? Não como o Rolen aqui. Mas quando o Rolen vem em cima dele. Aí é o chamado Rolen Vav. Shurek U. O Vav passa a ter som apenas de U. Quando vem em cima o Rolen Vav. Ele não tem som de V, mas som de O. O. O com acento circunflexo. Então o Vav tem som de V. Vav é vi, vó, vu. Tem som de U quando vem uma bolinha no meio dele. Como na palavra Yeshua. Yeshua. Em Yeshua eu tenho o Vav com o ponto aqui no meio. Som de U. Rolen Vav. Som de O. Como na palavra Torá. Torá. Tav. O Vav com o Rolen, o Resh e o Re. Vamos treinar o Vav? Vamos treinar o Vav. Você já aprendeu, não já aprendeu? Com certeza, já aprendeu. Nós estamos na sexta letra. Você já aprendeu os sinais maçoréticos. Tenho certeza. Vamos lá? Vav. Mais patá. Vá. V mais a. Vá. Vav. Mais kamets. Vá. V mais a. Vá. Você pode me perguntar. Mas não tem outra letra que tenha o som do V. que é o V. Que vimos no começo? Tem. Serão duas letras com som de V. O V. Quando não tiver o Dagesh. Vai ter som de V. E o próprio V. Também tem som de V. As duas letras tem som de V. Depende da formação da palavra. Se vai vir com V. Vá. Que no caso sim. O Dagesh. Vete. Como Avraham. Ou se. Ou Vav. Como na palavra, por exemplo. Tav. Tav. Mais V. Depende. Depende. da palavra. Vav. Mais A. V. Mais A. Vá. Vamos para a próxima. Facílimo. V. Mais Cere. E. V. V mais E. V. Vav. Mais Segol. V. V mais E. V. Vav. Mais o Hirek. I. V mais I. V. Vav. Mais Kubuts. V. V. V mais U. V. Facílimo. Olha aí. Um outro som de Vav. Olha o outro som do Vav. Aqui não tem som de Vav. Aqui tem som de O. É o Rolen Vav. Rolen Vav. O. Outro som que não é de V. Som de U. Quando vem no meio. Como falamos no começo. U. Shurek. Não tem. Não é VU. É U. O V. Passa a ter som de U. Então. Ou ele aparece sozinho com o som do U. Que é uma conjunção. I. Por exemplo. Por exemplo. Eretz. Zavak. Halav. Udevash. Halav. Udevash. Terra que mana. Halav. Leite. Udevash. Imel. Udevash. Imel. Esse I. Conjunção. É. Você viu que eu falei U. Udevash. É justamente o Shurek. O Vav. Com a bolinha no meio. I. A conjunção. Olha que fácil. Vav. Som de V. E aqui eu tenho o Vav novamente. Mas aqui não tem som de V. Aqui tem som de O. Então como é que eu leio essa sílaba? Vô. V. Mais O. Vô. V mais O. Vô. Facílimo. E por último. O Sheva. Que tem som da própria letra. Qual o som da letra Vav? V. Então Sheva. Vav. Mais Sheva. V. Essa forma que vocês estão vendo. Você vai ver a maioria das palavras. Aparece muito nas escrituras. É a conjunção. Eu tenho dois tipos de conjunção. Eu tenho o V. Dessa forma. O Vav. Com o Sheva. E o U. Que vocês viram. Há pouco tempo atrás. Acabou de passar. U. Quando vem antes de uma palavra o U. É uma conjunção. O V. Quando vem antes de uma palavra. Uma conjunção. O que significa. I. Por exemplo. Bereshit. Bará Elohim. Et. Ha-Shamayim. Ve. Et. Ha-Aret. Ve. Et. Ha-Aret. No princípio criou Elohim. Os céus. Et. Ha-Shamayim. Os céus. Ve. Ve. Esse V aqui. V mais Sheva. I. Conjunção. Facílimo. Então. Nós vimos. Nessa aula. Seis. As seis primeiras letras hebraicas. E não só isso. Vocês também aprenderam. Os valores numéricos de cada uma delas. O Aleph falou um. O Beto falou dois. O Gimel falou três. O Dalet falou quatro. O Re falou cinco. E o Vav falou seis. Não só isso. Vocês aprenderam todos os sinais maçoréticos para nós lermos a palavra. As palavras. Nós vimos o som de A com o Patá e com o Kametz. Nós vimos o som de E com o Tsere. Nós vimos o som de E com o Segol. Nós vimos o som de I com o Hirik. Nós vimos o som de O com o Rollen. Nós vimos o som de U com o Kubuts. No Vav nós vimos o som de V de A a U. E nós vimos também o som de O e o som de U também no Vav. O Shurek. O som de U. Bolinha no meio. E o Rollen Vav. O. Quando a bolinha vem em cima. Aqui em cima do Vav. Aqui é o som de U. E aqui é o som de U. Pronto. Agora nós vamos praticar. Vamos finalizar a aula. Como sempre finalizaremos todas as quatro aulas. Praticando. Você agora vai ler. Você já leu o hebraico já. Mas você leu sílabas. Apenas uma sílaba. Uma sílaba. Agora você vai ler uma palavra. Ok? Você vai ver como é fácil. Se você já leu as sílabas. É só ler as palavras. Vamos lá. Treinamento. Aleph. Bet. Gimel. Dalet. Re. E Vav. Lembrando que dentro do Bet. Eu também tenho o V. Quando não aparece o Dagesh. Vamos ler? Está preparado? Está. Tenho certeza que você está. Vamos lá. Olha. Primeira palavra. Eu tenho o Aleph. Qual o som do Aleph? Você já viu. Não tem som nenhum. Mas aqui você sabe que apareceu um. Comet. Som de A. E essa letra? Essa letra é um Bet. Mas lembre-se. Ele não tem o Dagesh. Não tem o pontinho aqui dentro. Então, é som de V. Vamos ler. A. E depois você tem que ler a última letra junto. Que é V. Vav. 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 Só isso. A. Agudo. Mais V. Vav. Vav. Não avi. Não tem som de I aqui. É só o som da letra. Vav. Vav. Vav é pai hebraico. Você já leu a primeira palavra. Vav. Vav. Pai. Usando o Aleph. E usando o Bet. Que nesse caso é Vet. Não abi. Mas avi. Av. Pai. Não é fácil? É muito fácil, né? Próximo. Outra palavra. Esse é o Gimel. Som de G. E esse também é o Komet. Som de A. Então, eu tenho o Gad. Que aqui é um Dalet. Som de D. Gad. G mais A mais D. Você tem que ler tudo junto. Que é uma sílaba só. G mais A mais D. Gad. Gad. Primeiro você lê a consoante. Depois você lê o sinal maçorético. Que está associado a consoante. Depois você vai para a próxima consoante. Não há sinal maçorético. Então, Gad. Gad. Gad quer dizer fortuna. É um dos filhos do povo de Israel. Uma das tribos de Israel. Gad. Quando a sua mãe o teve, disse. Estou afortunada. Tive mais um filho. Gad. Fortuna. Muito bem. Lembrando. O Gimel tem valor numérico 3. E o Dalet tem valor numérico 4. Se você quiser saber qual o valor, qual a gemátria dessa palavra. Olha como é fácil. 4 do Dalet mais 3 do Gimel é igual a 7. O valor numérico e raiz. É uma palavra pequena. Não precisa extrair raiz. Já é o mesmo valor numérico. É a mesma raiz. 7. 7 é o símbolo da plenitude. 7. Gad. Próxima palavra. Dag. Dalet. Patá. Som de A. E Gimel. Som de G. Dag. 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 Olha só como é fácil. Dag. Dag. D mais A mais G. Dag. Peixe. E veja. É a palavra gad invertida. Eu tenho o valor numérico aqui. 3 para o Gimel. E mais 4 para o Dalet. Que vale 4 a letra Dalet. Então é 7 também. São palavras equivalentes. Peixe. Fortuna. Peixe. Não é fácil. Mais uma palavra. Uh. Agora é com 3 letras. Mas não se assuste. É a mesma coisa pessoal. Eu tenho o Dalet. Som de D. Eu tenho o Vav. Som de V. Quando você vê um Vav. Observe se tem um pontinho no meio. Ou um pontinho em cima. Se não tem nem no meio. Nem em cima. Então ele vai ter som de V. Agora você só precisa olhar embaixo. Qual o sinal maçorético. Aqui é o Hirek. Som de I. Só uma bolinha. Então eu tenho. Da. Vi. D. David. 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 Você não vai ler. Davi D. Não. David. O D. No final. Ele se junta. O som da letra final. Se junta com a letra anterior. Que é a letra final. David. David. Da. Vi. D. David. Da. Vid. Ok. David. D. Olha só. Separei aqui para você. Primeira sílaba. Primeira sílaba. D. Mais A. D. Dalet. Mais Kamets. Da. E essa será a tônica. Viu? David. David. Kamets. Tônica. Acento agudo. Próxima sílaba. É o Vav. Mais o I. E mais o D. Então eu tenho. David. David. Significa. Amado. Amado. David. Próxima. Próxima. Próxima palavra. Essa será a última palavra. É assim que nós iremos finalizar a primeira aula de hebraico para iniciantes. Não se assuste. Não feche a sua mente. Porque todas essas letras nós acabamos de ver. Eu não coloquei nenhuma letra aí na palavra que nós não vimos hoje. Veja. Aqui eu tenho um Aleph. Aqui eu tenho um Patá. Som de A. Aleph tem som de quê? Aleph não tem som de nada. Ele depende do sinal maçorético. Nesse caso, som de A. Então como é que eu leio essa sílaba? A. A próxima. Essa é a primeira. A segunda. É o Re. Rê. Veja. Som de Rê. Bem fraquinho. Aqui eu tenho o Patá também. Som de A. Então eu tenho A. Rá. E agora eu vou partir para a terceira e última sílaba. Lembrando que duas letras no final da palavra não tem som. Que é, normalmente não tem som. Existem algumas exceções para o Re. O Aleph não tem som de nada porque não vai vir nenhum sinal maçorético atribuído a ele. E o Re também não tem som nenhum. Ele serve apenas para fazer com que a última sílaba seja justamente o som da vogal após a consoante o som do sinal maçorético. Então vamos lá. Aqui eu tenho A, Rá. Aqui é um V. Se tivesse um pontinho no meio, seria som de B. Mas não tem. É vazio. Som de V. Então eu tenho A, Rá, Vá. A, Rá, Vá. Por que eu li A, Rá, Vá e não A, Rá, Vá? A, Rá, Vá. Porque o último sinal maçorético é um Câmetz. Acento agudo do A. A, Rá, Vá. Primeira sílaba, A. Segunda sílaba, Rê mais A, Rá. Terceira sílaba, Vê mais A, Vá. Arravá. E é assim que eu me despeço dessa aula para vocês. no Arravá, no amor, no nosso Mashiach e Yeshua. É nesse amor que eu me dedico para ensinar a escritura e a língua hebraica. Eu estou fazendo esse curso e todos os vídeos que eu faço é nesse amor. É por causa desse amor. Shalom. Shalom.